E o governo do Rio Grande do Sul negocia com o Mercado Livre a instalação de um novo centro de distribuição no Estado. Na última semana, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite e Missão na Argentina se reuniu com a direção da empresa em Buenos Aires. No encontro, Leite reforçou a disposição do governo em criar as condições para o investimento. Além de tratar sobre um possível investimento, Leite apresentou à companhia as ações do governo para atração de projetos e iniciativas na área de inovação.